Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pessoal, no episódio passado ficámos aqui, não é? Foi aqui, tivemos aqui um bocadinho de complicação até descobrir a maneira, a melhor maneira de como fazer aqui aparecer esta shrine. Se bem se lembram aqui, tivemos aqui... Experimentei aqui uma data de situações diferentes até conseguir aqui descobrir a maneira, o que tínhamos mesmo que fazer para aparecer aqui esta shrine. Entretanto, conseguimos. Para quem não viu o episódio passado e quiser saber como é que eu fiz aparecer aqui esta shrine, vá ver o episódio passado que está lá tudo. Se quiserem saltar um bocadinho o vídeo, vão lá mais para o fim do vídeo, que foi quando isto aconteceu. Hoje, vamos aqui fazer a shrine, não é? Vamos fazer esta shrine. É a última shrine que nos falta. E depois, vamos... E depois, pelos vistos, se não fugir à regra, vamos ter boss, não é? Vamos ter boss para concluir aqui esta main quest. Eu vou dar aqui um skipzinho. Bora lá. E vamos lá ver como é que vamos resolver aqui esta shrine. Vamos ver se vai ser uma shrine fácil ou não. Até agora têm sido fáceis. As desta main quest têm sido fáceis. Ou pelo menos relativamente fáceis. Block the blaze. Block the blaze. Block the blaze. Ok, aqui não temos nada. Então, mas como é que eu bloco da blaze, man? Tem que ser assim? Ui. Ah, espera. Havia aqui cenas destas? Havia. Havia. Ok. E aí? Aha. Nice, nice, nice. Onde está? Onde está? Isto agora é andar assim? Não sei se preciso disto mais ou não. Não sei se não. Renovar a usa aqui. Ui. Precisa. Precisa. Precisa sim. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 não faço ideia ser assim se não, mas resultou e estou cá deste lado. Resultou e estou cá deste lado. Agora. Agora temos ali um baú. Eu vou puxar este para aqui pelo sim, pelo não. Vou puxar, vou puxar, vou puxar mais um bocadinho para lá. O meu inventório, o inventário, o inventário, o inventário está full. Pronto, não precisamos, não precisamos disto. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estas cenas, estas cenas, estas cenas a virar o comando, meu. É, é assim. Pronto Está ocupando como deve ser Bora lá Pronto Está feito A última Rudanius Emblem Já temos 3 E agora direto ao boss né Agora só ali por curiosidade Ver o que é que estes Jimbras agora dizem Se dizem algo de novo Ou se dizem a mesma coisa Ok Então agora O que é que temos aqui Temos Já desapareceram as cenas né Ok Agora temos que vir aqui Temos que vir aqui Vamos para aqui Tchau E temos boss né Temos boss hoje Temos aqui Big boss Aí está Tem o Cass Não está aqui o Cass Está muito quente para o Cass De certeza Ah já o Cass só Parece que é depois Está bem Já nos tiraram aquelas 3 Zenitas Que apanhámos Nas 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 E agora vamos lá ver, vamos lá ver como é que nos vai correr este boss e o que é que eles nos vão dar para derrotar o boss. E agora vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha temos Ice 5 setas de gelo. E temos estes cimbras não é? Ok, está bem! Bora lá então! Vamos! Ok! Quer dizer, põe-me ali por baixo do gajo e do olho, é isso? Uh, e agora? Vá, não, mas é aqui para o pé de mim das setezenas, vá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Toma, mano! Será que sou atingido aqui? Vamos lá... Vamos lá, vamos lá! Não acho que vou atingir neste gás, mano! Vou ficar aqui Vou morrer, né? Não faz sentido isto, então como é que eu ponho cá para baixo? Não faz sentido! Não faz sentido! Não faz sentido, sim, né? Não faz sentido! Não faz sentido! Não faz sentido! Não faz sentido, sim, né? Será que eu tenho que dar aquilo de volta? Passo ideia. Pessoal não estou a ver, não faz sentido, vou guardar as setas de fogo, as setas de gelo. Mas vieram, mas isto veio para aqui porquê? Que estupidez, meu! Que estupidez! Então porquê que não gravou ali? Né? Parvo isso? Vou ter que dar um save ali. Se não se eu perder outra vez venho parar aqui, tenho que estar aqui a perder tempo com isto. Não pode ser. Pronto, vou dar um save aqui. Pronto. Vá, bora lá então. Pronto. Pronto. O que é? O que é? O que é? Ok Para lá, mano! Olha o link! A bocado foi logo tudo bem aqui à primeira, mano! Pronto! Era para já! Para já comer isto! O que é? Ah! Mal jogado! Levanta-te lá, mano! Levanta-te lá, mano! Não estará fruto! Não estará fruto! Não estará fruto! Não estará fruto! Um momento bom? É uma fruta, mano! Não estará fruto! É uma fruta! Não está fruto mais fruto de cara! Vamos avançar! Vai ficar fruto! Não estará fruto! O que eu puxava de perceber é como é que eu derroto, isso é que eu puxava de perceber. O gajo não vem para cá abaixo. O gajo não vem para cá abaixo. Não vem para cá. Calma, calma, vai lá, levanta-te! Graças! Calma! Calma! Sai! Toma! Fonix! Afinal não é difícil... O difícil é arranjar a melhor maneira porque Descobrindo qual é a melhor maneira de derrotar Ele acabou por ser fácil aqui Vamos lá Pessoal neste momento Falta-nos uma Falta-nos uma Uma localização Aqui está O Cass Oh Ah, contem-me em, pequena princesa! Eu sou o medo de Nauru, capítulo. E se eu o apoio de Nauru, eu sou o medo de Nauru. Obrigado, Daruk. Não sei se se é Calamity Ganon ou o que. Mas eu ouço que monstros que atingam as pessoas mais que sempre. Tipos como essas, você não deveria deixar o castelo sem uma horda de corons para ver você. Você é um pai. Ele me envia um cavalo para ver onde eu vou. Eu ouço que o top contender é o mestre mais aconselhado em toda a Hyrule. Hum? Isso poderia apenas ser... Hum? O que... Eles realmente estão em todo lugar nesses dias. Hum? Você tem alguém sendo atacado? Cowardos! Espera aqui, princesa. Vamos lá, vai fazer um fight. Ai! Ah, vai, enganda bruto. Hum? Finalista, pequenos pucos. Tão monstros têm uma chance... ...lendo me, O Espírito Garuk. Rá, ah, 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 ah! Olha o cozinho. Ai tem medo de caixa. Ganda furtalhão e não sei que vê um cão trem de medo. Então me diga princesa. Calamity Ganon não é algum tipo de monstro de pão, não é? Eu sabia que você podia fazer, pequeno cara. Agora você pode usar Daruk de proteção mais do que nunca. Mais um que demora menos tempo a carregar. E pronto pessoal resta-nos então só mais uma localização. Ou seja... Pessoal peço desculpa. Foi as cinzas. As cinzas aqui do vulcão meteram-se-me aqui no nariz e originou aqui este espirro. Pronto. Ok pessoal vamos então. Vamos então a onde? Vamos então aqui. De main quests falta-nos Destroy Ganon. Não é? Que vai ser... Eu vou... Estou a fazer com que seja a última. Esta eu ainda vou aqui fora de gravação. Vou à procura e depois mostro-vos onde estão. Que eu também quero concluir esta main quest. E a próxima é esta. A próxima aqui é esta. Vamos aqui ao mapa. E está localizada exatamente aqui. Está localizada aqui. Pessoal e nós não vamos para lá agora. Ou vamos? Se calhar vamos. Vamos ou não vamos? Vamos aqui para esta torre. Vamos ficar aqui nesta torre. Vamos ficar aqui num ponto alto. Para depois ver se conseguimos ir a voar até lá. E ficamos por aqui nesta torre. É um bom ponto para ficarmos. Para lá. Para lá. Para lá. Akala Tower. Ok. Akala Tower. Depois é só vir para aqui. Eu acho que esta foi a primeira que a gente veio logo. E que eu não sabia o que era para fazer. Ou estou a fazer confusão. Não sei. Vou aqui se calhar mudar de roupa. Parece que está aqui um bocado frio. Eu tenho aqui a roupa para o frio. Pronto. Exatamente. Vamos ficar por aqui então. Pronto. Vou dar aqui um save. Está gravado. E vamos ficar por aqui. Pessoal. No próximo episódio. Vamos então. Vamos então rumo. A última parte aqui desta main quest. Da. Da Champions Ballad. Não é? Exatamente. Da Champions Ballad. Que faz parte do DLC. Do segundo DLC. Esta main quest faz parte do segundo DLC. Vamos então arrancar depois. Amanhã. Para esta main quest. E vamos ver. Como é que corre. Vai ser outra vez. Tudo de novo. Localizamos. Aquelas três shrines. Que estão juntas. Que nos vão dar três localizações. Nós temos que ver. Mais ou menos. Onde é que estão as três localizações. Para depois. Irmos lá. Descobrimos a maneira. De as shrines. Virem ao cimo. Passarmos as shrines. E irmos lutar com o boss. E depois. Pouco. Acho que pouco mais. Vai ficar a faltar. A não ser que abram mais main quests. E depois. Não sei. Poderão depois aparecer mais main quests. Depois vamos ver. Como é que isto fica. Quando terminamos esta main quest. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Se gostaram já sabem. Like. Comenta e partilha. E subscreve o canal. Caso ainda não o tenhas feito. Passa pela descrição do vídeo. Que tens lá os links. Para apoiar os canais parceiros. Dá lá uma olhadela. E vê. O que é que eles andam a fazer. Tens também links. Para as minhas redes sociais. Facebook e Instagram. Segue-me por lá também. E se quiseres descontos. Tens aí um link também. Para usar o site. Instant Gaming. Que tem preços. Muito porrares. Preços sem conta. Eu. Já comprei lá. Já fiz lá compras. E correu tudo. Tudo bem. Não houve stress nenhum. Por isso. É de confiança. É amanhã. Vamos então continuar aqui. A nossa main quest. E vamos ver. O que é que vamos conseguir fazer. Até completar a main quest. Ok pessoal. Até amanhã então. Fiquem bem. E fui.